Olá pessoal, aqui é o Newton Nitro, tio Nitro lá do blog Nitro Dungeon, trazendo hoje um unboxing da caixa básica da editora Redbox do Old Dragon. A caixa básica é uma caixa para iniciantes, mas também para veteranos, ela ficou muito boa, então chegou para mim e eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro aqui está a caixa da Redbox, a tradicional caixa vermelha da editora de RPG brasileira, mas doida demais que tem. Então, aqui, vamos ver aqui o unboxing. Então, aqui está a caixa básica, uma caixinha, papelão duro, aqui atrás com advertência para 12 anos. Contudo, um textinho aqui, mostrando uma caixa repleta de aventuras, com a ilustração nova da capa do Old Dragon, que ficou muito legal, segue o padrão, é uma... tanto ao mesmo tempo que faz uma homenagem ao design do AD&D, traz alguns elementos novos, faz aquela mistura, que eu costumo chamar de escola véia, que é o Old School, a escola véia do RPG. Então, vamos ver aqui. Vamos abrir. Caixa durona, papelão duro. Vem com... Primeira coisa que eu vi, vem com um conjunto de dados completinho. Conjunto de dados completo, deve ser daquilo da ChessX, dentro do saquinho. Então, você pode comprar, quer presentear para alguém que nunca jogou RPG. Já vem com os dadinhos todos dentro, mas bem simples. Vem também com as miniaturas de papel dos personagens, com as ilustrações. Bem legal aqui. Vou fazer devagar para a câmera ir dando o zoom. Aqui embaixo, olha. Com essas ilustrações, já dá para fazer uma aventura. Isso aqui também você pode, se você precisar de mais monstros para a sua aventura, você pode pegar isso, eu pensei isso agora. Você pode ir em uma copiadora e fazer uma cópia em Xerox colorido, em papel cartolinado, já fica pronto. Pela internet tem vários sites. Eu mesmo lá no Nitro Dungeon, há muito tempo atrás, porque atualmente eu não uso miniaturas para mestrar meus jogos. que é bem mais o estilo escola véia mesmo, vai na imaginação. Mas eu mestrei muito tempo com miniaturas, inclusive de plástico e tudo. E eu fiz várias miniaturas de papel. Quem for lá no blog, eu acho que ainda tem. Mas na internet tem várias. Você pode usar marcadores também. Se você não quiser essas miniaturas em pé, você pode cortar em quadradinhos e usar. Quando eu usava de papel, eu usava assim. Então, aqui. Vem com um mapinha. Olha que chique. Um mapinha de dungeon. E aqui atrás tem uns mapas da aventura. Não vou mostrar para os jogadores não perderem. Mas aqui atrás tem uns mapinhas. Vem também com um folheto. Mostrando como é o jogo. Então, parabéns. O que você faz? Uma informação bem clara para a iniciante. O que o mestre faz? O que os jogadores fazem? Os dados. Tem um exemplo de jogo. Então, é um folheto. Que é bom que a pessoa já pega, já lê. Já sabe. Aqui tem uma descrição com os diálogos. Por exemplo, mestre. Ok, Felipe. Você cuidadosamente vasculha a área e acaba achando uma haste esbranquiçada e suja de musgo. Felipe, que é o dungo. Eu me abaixo e cuidadosamente aviso aos outros jogadores. Ei, amigos. Olha o que eu achei no chão. Então, aqui dá um exemplo de como é uma partida de RPG. Para quem nunca viu RPG, fica bem claro. Desmistifica, não tem nada. É um joguinho gostoso, social, de amizades, de criar histórias, estimular a criatividade. Só tem coisa boa. Tem explicando o que é o escudo do mestre. Quais são cada um dos dados. Sensacional. Fantástico. Aqui estão as fichas. As fichas dos personagens da aventura. Que vem aqui junto com a caixa básica. Para a pessoa abrir, ler isso aqui e já começar a julgar sem burocracia. Eu acho que essa é a palavra de hoje em dia para os jogos de hoje. Quanto mais rápido você pegar, abrir, ler e julgar, melhor é o RPG. Aqui, outra ficha da elfa arqueira. Legal que tem uma personagem feminina. Isso, antigamente, praticamente não tinha personagem feminina na caixa básica. Para acabar com essas diferenças de gênero. Aqui tem o Galduque, o Anão. O Dungo, o Ladrão, que já está ficando famoso nas mesas de outro Dragon. A Kaliev, uma Clériga. E o Anoriel, que é um mago. Junto com a caixa básica, vem algo que me dá muita nostalgia. Que são fichas prontas. Fichas, né? Já para você arrancar e preencher. Impressas. Show de bola. Com cheirinho de novo. E essas fichas, no ADID, tinham bastantes. Mas eu sempre tive dó de usar essas fichas. Elas eram muito boas na época antes do Xerox. Eu sou da época de antes do Xerox. Oh, meu Deus do céu! Mesmo assim, a gente copiava a ficha em caderno do colégio para poder fazer. Mas, as fichas ficaram tão legais que eu devo usá-las. Até sobrar uma para poder ficar de lembrança. Aqui está o novo escudo de mestre. Uma arte que relembra os antigos, o ADD velhão. Quem olhar, procura aí na internet as capas antigas. Aqui atrás, tudo o que o mestre precisa. O sistema é tão simples que o escudo não é tão necessário assim. Depois de um tempo, você já memoriza tudo. Mas, é bem legal e dá aquele ar de escola véia. Tem mestre que só se sente mestre quando coloca um escudo. Eu, há muitos, muitos anos atrás, acostumei a rolar meus dados na frente dos jogadores. Eu nem ligo mais para escudo. Mas, dá um clima legal. Aqui está a aventura pronta, que veio com o jogo para você julgar. Forte das Terras Marginais. Uma aventura do Rafael Beltrani. E essa é uma aventura que é uma homenagem a uma aventura clássica do Gary Gygax. Do Gary Gygax e o Davey Arnusson. Então, tem essa aventura. Forte nas Terras Marginais. Bem no estilo Old School. Bem no estilo escola véia. De aventura extremamente letal. E muito divertida. E aqui vem a última edição do Old Dragon. As regras. Todo mundo pergunta. As regras mudaram? Não. Não mudou regra nenhuma. Só incorporou algumas erratas. Deu uma limpeza no texto. Incorporou umas erratas. E colocou essa capa maravilhosa. Tem algum material extra? A ficha dos personagens. E aqui está o Old Dragon de sempre. Esse sucesso do RPG nacional. E um jogo que eu recomendo para todo mundo. Jogador antigo, jogador novo. Recomendo aqui. Tudo continua na melhor qualidade. Como é o esquema na Redbox. Bem feito. Bem editado. Está aqui. E no final vem um folhetinho. Um marchanzinho. Que é também muito bonito. Com outros produtos. Já que você pega o seu Old Dragon. O próximo livro, se você comprar a caixa básica. Para quem não conhece o Old Dragon ou o RPG. Comprou o livro básico. Que é esse daqui. Que já tem um livro de monstros. Já tem tudo para você jogar uma partida de RPG. Vem até com a aventura pronta. Então ótimo para quem nunca jogou RPG. E aí depois. Quiser continuar. Gostou? Viciou? No hobby. Que é viciante. Você tem aqui o livro de monstros. O bestiário. Outras aventuras. Grid de combate. Mais ficha de personagem. Outra aventura cripta do terror. E aqui atrás. Outros jogos de RPG. Shotgun Diaries. Que é um RPG de zumbi. Que eu já fiz a análise aqui nos Nitro Links. Nitro Videos. O Dust Devils. Que eu estou devendo. Uma. Um review. Uma análise do Dust Devils. Eu vou fazer em breve. Que é um RPG narrativo. De criação de histórias. Bem psicológicas. No Velho Oeste. Também pode ter elementos sobrenaturais. Blood and Honor. Que é um RPG de Japão feudal. Bem interessante. Bem diferente. O Space Dragon. Que é a versão do Old Dragon. Para aventuras espaciais. Aventuras pulpes. Tipo Guerra nas Estrelas. Tem a divisória do mestre. E aqui tem miniaturas de chumbo. Miniaturas de chumbo não. Desculpe. Miniaturas. É um metal que eu esqueci qual que é. Mas que não é chumbo não. Mas é miniaturas muito bonitas. Que você pode usar. Para jogar os seus joguinhos. Estilo escola velha. Ok. Então é isso aí pessoal. Nós vamos ficar aqui por hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Da caixa básica. Do Old Dragon. Participe. Agora. Em novembro. Dia 2 de novembro de 2013. Vai ter o Old Dragon Day. Que é um evento que tem todo ano. Onde os jogadores de Old Dragon. Divulgam e jogam o jogo. Então. Se esse vídeo você estiver vendo. Em outro. Em 2014. E mais para frente. Todo ano. Lembre-se que tem o Old Dragon Day. Então fica aqui a caixa básica. Recomendo para quem está começando a jogar. E vamos jogar RPG. E vamos jogar Old Dragon. Escola velha. Porque RPG é doido demais. Então é pessoal. Vou botar todos os links. Para quem estiver interessado. Em comprar. Em visitar. Em conhecer a Redbox. Conhecer o Old Dragon. Vai estar todos os links aqui no vídeo. Aqui embaixo. E o link lá para o nosso site. Nitro Dungeon. RPG. Blog. E o meu site. O Nitro Blog. Que é o blog nerd. De contos. Literatura fantástica. Fantasia. E um monte de coisa. Que eu coloco lá. Coisas que eu vejo por aí. Ok? Então. E até a próxima pessoal.